Música Luiz conta pra Pablo que Angela não está atendendo. Pablo sugere que a amiga vá pra pensão. Luiz segue ligando pra Angela. Gabino deseja caminhar, mas Adela impede, relembrando que o marido está com Salmonella. Ela nota que a febre dele voltou. Ela o confunde com Josué. Adela tem alucinações com Angela. Álvaro assina a ata de casamento. Samanta também. As testemunhas são convocadas. Beatriz e Geraldo deixam as suas assinaturas. Geraldo felicita os recém-casados. As assinaturas continuam. O juiz acredita que não há impedimentos legais para a realização da cerimônia. Ele então casa Samanta e Álvaro perante a lei. Os recém-casados voltam a ser ovacionados. Samanta fica muito feliz. Começa a festa. Os convidados conversam. E Holanda consegue falar com Aníbal. Ele a informa que levou Lili até um cliente. E Holanda conta pra Aníbal que foi sequestrada pelos seguranças de Álvaro. Ela fofoca com um cúmplice sobre Angela não perdoar o marido. Aníbal descobre que Angela está desacordada e reclama porque tinha um evento pra ela. E Holanda avisa que eles já tiraram Álvaro do caminho e sugere que Aníbal tenha paciência com a traída. Aníbal pede pra Yolanda também colaborar. E Holanda ressalta pra Angela que precisa usá-la, pois precisa ganhar dinheiro. Sandro chora no corredor do hospital. Leonardo aborda o pai, que se culpa pelo que aconteceu. Léo relembra que foi apenas um acidente. Sandro lamenta por ter machucado a esposa. Leonardo ampara o pai. Sandro admite que houve um destempero. Ele insinua pra Leonardo que ouviu algo suspeito, mas logo desconversa. Léo reage confuso e pede pro pai pra que eles mantenham a calma. Léo relembra que a cirurgia vai demorar muitas horas. Sandro relembra também que abriu mão de tudo por Mirtes. Léo perdoa o pai. Sandro lembra que venerava Mirtes e não sabe o que deu errado em seu casamento. Léo abraça Sandro. Guilherme canta. Dona Pura o admira. Eles estendem as roupas. Dona Pura passa mal e Guilherme pensa em procurar Pedro. Pura impede e exige que o garoto fique quietinho. Ela mostra o chinelo pra ele. O doutor conta pra esposa de Júlio que o paciente está evoluindo bem. Ela deseja levar o marido para outra cidade. Mas ele diz que Júlio não pode viajar. Ela ressalta que está cansada de tanta violência. Frida e o Gart chegam na festa. Josefina também. Oscar procura Álvaro. Dário fala para o amigo que Ângela não vai acordar nas próximas horas. Dário teme que Álvaro vá para a cadeia. O interesseiro fala pra Dário que vai calar a boca de Ângela. Dário informa a Álvaro que também subornou os seguranças e obriga o amigo a acordar pra vida. Oscar aparece e fala pra Álvaro que está na hora da dança. Geraldo questiona os seguranças. Os profissionais inventam que a moça que apareceu na igreja era uma doida varrida. Álvaro se faz de doido diante do sogro. Oscar os apressa. Luiz chega na pensão e Holanda conta pra Luz que Ângela continua dormindo. Ela informa que Álvaro se casou com outra. Ângela alucina com o marido e recorda os momentos felizes que viveu em Real do Mar. Ângela pensa em seu casamento com Álvaro e também relembra o que viu na igreja. Ângela acorda aos prantos. E Holanda insinua pra Luz que tentaram matar Ângela. A bandida pede pra Luz apoiar Ângela. Luz ressalta que não vai soltar a mão da amiga. O doutor surge no corredor e conta pra Léo e Sandro que algo sério o preocupa. Eles descobrem que Mirtes está com um coágulo na perna. Sandro e Léo temem que a megera tenha embolia ou trombose. Luz vai ao quarto de Ângela. Ângela abraça a amiga e desabafa com ela. Luz estimula Ângela a chorar. Elas ressaltam que Álvaro não vale o que o gato enterra. Ângela relembra que o marido fez uma promessa pra Conceição. A enfermeira ressalta que foi feita de palhaça. Luz também sente ódio de Álvaro. Ângela não aguenta sua dor. Luz pede pra amiga seguir em frente ressaltando que Álvaro precisa de uma lição. Luz conta que Samanta também está sendo enganada. Luz mostra uma foto de Álvaro com a nova esposa para Ângela. Luz conta que Samanta é muito rica e Ângela deduz certeiramente que Álvaro se casou por interesse. Ela olha para todas as fotos de Samanta. Oscar vai ao quarto da patroa. Ele conta pra Samanta que um fotógrafo está ameaçando publicar a foto de Ângela. A patricinha vê o retrato da rival e a acha familiar. Ângela não sabe o que fazer e Luz tenta obrigar a amiga a se levantar. O doutor atesta que Gabino não está respondendo ao tratamento e sugere que Adela siga procurando ajuda. Adela deseja que Gabino melhore. Ele tenta falar ressaltando que Adela foi tudo em sua vida. Adela acredita que o marido vai viver por muito tempo. Gabino pede perdão para Adela e conta que esconde um segredo. Adela deduz que Gabino sabe algo sobre seu passado. Ela o confronta e ele desmaia. Ângela conhece Nancy. A advogada guia a enfermeira. Ângela decide denunciar Álvaro. Nancy e as demais abordam o delegado. Ângela denuncia Álvaro por bigamia. Adela chacoalha Gabino e o obriga a falar o que sabe. Ele segue pedindo desculpa. Adela continua sem saber da verdade e deseja levar Gabino para um hospital porque não vai conseguir viver sozinha. O delegado avisa a Ângela que a acusação é grave mas ela não está nem aí. O delegado então pede para que ela apresente a certidão de casamento. Ela lembra que o documento está com Álvaro. O delegado sugere que ela solicite uma cópia da certidão. Ela pensa em pedir a ajuda de Marcos. O delegado explica os trâmites para Ângela. Oscar pede para Samanta manter a calma. Ela volta a relembrar que já viu Ângela em algum lugar. Oscar se arrepende por ter alarmado a bruxa. Álvaro fala para a esposa que eles precisam partir. Oscar tira uma nova foto dos recém-casados. Ângela depõe contra Álvaro. O delegado teme que Ângela seja confrontada pela imprensa. Ângela questiona Nancy e a advogada avisa que Álvaro também precisa declarar. Elas desejam que a justiça seja feita. Ângela continua inconformada com sua situação. Luiz acha que a amiga vai se recuperar desse baque. Nancy ressalta que Ângela é uma mulher muito da forte. Ângela fraqueja e confessa que não odeia Álvaro. Nancy ressalta que Ângela não é culpada disso e esclarece que elas não estão planejando vingança e sim justiça. Luiz concorda. Sandro descobre que Mirtes segue com seus coágulos. O doutor informa que o nível da coagulação da víbora é muito alto. Sandro exige que o profissional se empenhe. O doutor ressalta que vai mantê-los atualizados. O chefe de enfermagem informa Leonardo e Sandro que eles vão ficar em uma suíte do hospital. O engenheiro deduz que Mirtes não vai perdoá-lo. Beatriz caminha com Samanta. A pintora continua com fortes dores. Pablo ressalta que o carro está pronto. Álvaro fala para Geraldo que já preparou Dário para o posto. O ricaço pede para o genro cuidar de Samanta. Geraldo informa que pretende investigar a moça que apareceu na igreja. Álvaro inventa que nunca viu aquela mulher em sua vida. Ângela liga para o padre Marcos e informa que precisa da certidão de casamento mas não conta o que aconteceu. Ela fala para Luiz que está vivendo o pior dia de sua vida. Luiz ensinua para Ângela que o amor não é como elas imaginam. Ângela não para de pensar nas falsas promessas de Álvaro. Ângela acredita que Álvaro nunca a amou. Ela ressalta que daria o divórcio a Álvaro caso soubesse da verdade. Luiz sugere que a amiga tome um banho e descanse. Ângela pede para Luiz voltar para a vila. Elas voltam a se abraçar. Samanta informa a Álvaro que eles estão atrasados para pegar o voo. Geraldo sugere que o genro se divirta. Álvaro ressalta que vai fazer Samanta feliz. Beatriz pede para a filha não ligar para as opiniões dos outros. Samanta deseja passar mais tempo com a mãe e deixa Beatriz emocionada. Samanta se despede do pai. Beatriz abençoa os recém-casados. Os dois entram no carro. Beatriz tem uma ideia e decide ir ao aeroporto. Geraldo e Beatriz dispensam Pablo. O motorista informa a patroa que quer conversar com ela. Pablo abre a porta do carro para Beatriz. Geraldo liga o carro. Leonardo dá café para Sandro que ressalta para o filho que vai ser o culpado caso o pior aconteça com Mirtes. Leonardo reitera para o pai que o nível de coagulação da mãe não tem nada a ver com o o recorrido. Sandro informa ao filho que destruiu sua carreira. O engenheiro decide rezar. Leonardo mexe em sua carteira. Uma foto antiga cai e Léo tem uma lembrança. No passado, Léo brinda com Alma e eles pensam nos futuros filhos. Leonardo beija Alma. Ela nota que o namorado está estranho. Léo confessa que sente medo de errar. Alma não entende nada e Léo conta que Mirtes e Sandro não têm uma boa relação. Léo teme repetir a história dos pais. Alma assegura para o noivo que eles serão felizes para sempre. Léo decide pegar mais vinho. Alma pede para o namorado abraçá-la e ele volta a beijá-la. De volta à atualidade, Léo guarda a foto na carteira.